Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! De 54 alunos, observação, registramos que nossa banda possui 15% do seu contingente de alunos portadores de necessidades especiais. Agradecimentos, primeiro lugar a Deus e a sociedade beneficente, luz protetora, mensagem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Catu e região, receba de braços abertos, mensagem em julgamento! Tchau! 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 Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti